Nós estudamos a curva de nível, até eu pedir para vocês aquele aplicativo, onde vocês fizeram aquele desenho e tal. Na região norte, ela vai ter, ó, aqui primeiro eu vou montar para vocês a cordilheira dos Andes, e nós vamos pegar ali a formação do rio Amazonas. Mas você sabe de corpos? É o trabalho de primúria. Olha só, vocês estão vendo aqui que começou a formar o rio? Sim, eu não tenho. Então, se vocês pegarem, ó, olha só, presta atenção, vem aqui a formação, gente, atenção, vem a formação do rio Amazonas, lá no rio Maranhão, no Peru, e ele vem descendo, 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 até que ele chega uma hora e ele aumenta a sua profundidade e vai desaguar no delta, na foz do rio Amazonas. Olha só, olha só, olha só, olha só.